Tá piscando irmão, você tá piscando já sabe que tá gravando E essa fila aqui tiozão, sabe o que é isso? É porque chegou gasolina aqui no posto, sendo que tá tudo parado ainda A polícia civil escutou uma carreta aqui pro posto Pampa tiozão É, eles subiram aqui ó, tá chegando aqui ó Que manifestação que é essa tiozão? Que greve é essa? Olha lá o tamanho da fila ó, tamanho da fila pra abastecer tio Ah tiozão Olha lá o posto lá ó, o caminhão tá descarregando tiozão Marcelo lá, que é o líder da manifestação, me falou que eles acabaram liberando lá Porque tava com escolta, tava com escolta da polícia civil tiozão Chegou um caminhão aí com escolta da polícia civil de gasolina Aí virou o caos aí ó Tem polícia aí? Eu vou entrar lá Tem uma na fila! Isso aí é fila para abastecer ou para não deixar abastecer? Por que essa fila está sendo baixa? Isso aqui eles estão fechando o trânsito Mas não, esqueci, não envie que esse é o número que está no direto É que tem ano mais E isso aí E aí E aí A rede globo vem Pra cobrir um negócio desse a rede globo Olha a rede globo E aí Vamos Marquinhos Acabou em nada Acabou em nada Estou colocando Acabou em nada Acabou em nada Acabou em nada Chegou gasolina aqui no Poço Pampa Está fazendo fila para abastecer o pessoal Está todas as autoridades aqui A imprensa Está o delegado Delegado da Polícia Civil Esse caminhão veio escoltado pela Polícia Civil E sinceramente eu não sei o que dizer Sinceramente eu não sei o que dizer Está limitado ao abastecimento R$100 para carros e R$25 para motos Abastecimento está regulado A Rede Globo está aqui Para filmar combustível chegando na cidade A Rede Globo vem Mas para filmar os protestos Não vem não É limitado lá R$100 para carro e R$25 para moto Também não Fazer o que aqui Não tem nada que fazer Não tem nada que fazer Então Obrigado.